E aí pessoal, uma boa noite pra todo mundo aí, Feliz Natal pra todo mundo, pessoal tô mostrando um pouquinho do cassino pra vocês, Rio Grande, e mande vídeos pra nós aí, mande vídeos pra nós colocar na página, pra nós colocar no nosso canal no YouTube, procure nós no canal no YouTube também, Cidades e Bairros Vídeos, a gente vai postar lá os vídeos lá, todos os vídeos que você mandar pra nós, mande pra nós, Cidades e Bairros Vídeos, que a gente vai postar sua cidade, esse aqui é Rio Grande, praia do cassino, maior praia do mundo, mostrando pra vocês aí, ó, que massa, que legal, gente, ó, mande pra nós sua cidade também, só assim quando mandar, identifica o local, pessoal, Ah, é na cidade tal, na rua tal, no bairro tal, pra não ficar uns vídeos perdidos, uns vídeos sem a gente saber onde é, então pode mandar pra nós aí, que a gente vai postar tanto no canal do YouTube, como a gente vai postar também nos grupos do WhatsApp, mostra um pouquinho da sua cidade pra nós, mostra um pouquinho da beleza do Natal aí, faz um videozinho de um minuto, minuto e meio, já tá bom. Tá, pessoal? Um abraço, até mais. Feito!